Alô você, grande amigo, grande amiga, hoje veremos o presente perfeito, present perfect. O presente perfeito é muito importante, ele é muito citado em diálogos, muito citado em textos, importantíssimo para a leitura e compreensão de um texto. Ele é formado pelo verbo ter, mas o participio do verbo principal. Veja bem, o verbo ter você já conhece, você já viu em séries anteriores. A conjugação do verbo ter seria a seguinte, I have, eu tenho, you have, você tem, he has, ele tem, she has, ela tem, it has, ele ou ela tem para animais e objetos. We have, nós temos, you have, vocês têm, they have, eles têm. Mas o participio do verbo principal. Amigos, ao final do material você tem uma listinha de verbos, de verbos irregulares e de verbos regulares. Essa listinha tem quatro colunas. Na primeira, o verbo no infinitivo. Na segunda, o verbo no passado. Na terceira, no participio. E a quarta é a tradução deste verbo, correto? Por exemplo, se você achar nessa tabela o verbo sleep, dormir, infinitivo, o presente. Passado, slept, participio, slept. Ou seja, dormir, dormiu, dormido. Na quarta coluna você vai ter a tradução deste verbo. Outro exemplo, procurou drank, beber. Passado, drank, segunda coluna. Participio, drank, com U, terceira. E a tradução, beber. Então, na terceira coluna, dormido, bebido, falado, estudado, nós temos o participio. E o presente perfeito é o verbo ter que nós acabamos de conjugar, mais esta terceira coluna. Correto? As aplicações do verbo no presente perfeito. São aplicações em que você relata situações passadas ou situações que têm se repetido. Por exemplo, se você acabou de beijar um rapaz ou acabou de beijar uma moça e você vai relatar esta experiência a alguém. Muito bem. No relato, se você citar o tempo, se você citar o que aconteceu ontem, aconteceu noite passada, mês passado, simplesmente citar o momento que aconteceu, você é obrigado a relatar no passado. Assim, I kissed him ou I kissed her yesterday. Eu beijei ou eu abjei ontem. Yesterday, presente, contando quando aconteceu, verbo no passado. Passado, tá? Kissed. Agora, mudando o enfoque. Você vai relatar o que aconteceu, mas não vai citar quando. Simplesmente dizer, dar intenção, que a pessoa entenda que acabou de acontecer, mas sem referência a tempo. Daí seria assim. I have kissed him. I have kissed her. Eu beijei ou eu abjei. Aí nós usamos o presente perfeito. Conforme tínhamos dito. Formas interrogativas e negativas de presente perfeito. Porque você notou que na segunda frase do exercício que acabamos de fazer, no bloco anterior, tinha uma forma negativa. Have not, forma abreviada, haven't. Amigos e amigas, forma negativa em presente perfeito é muito fácil. Basta você acrescentar not, após o auxiliar have, ou após o auxiliar has. Ficando have not, forma abreviada, haven't. Has not, forma abreviada, hasn't. Simples, tranquilo. Você encontrando uma situação desta em texto, vai conseguir ler e compreender sem qualquer dificuldade. E a forma interrogativa? Forma interrogativa também muito simples, muito tranquila. Veja bem, você vai passar o verbo auxiliar para o início da sentença. Então sempre o auxiliar have ou has irá no início da sentença e como é interrogativo, não esqueça, ponto de interrogação no final. Você tem nadado ultimamente? Have you swan lately? Ponto de interrogação. Ele tem estudado recentemente? Has he studied recently? Tranquilo. Então forma negativa, have not, has not. Forma interrogativa, has, have irá na frente da sentença. Bem tranquilo, bem simples. Amigos, citamos. Presente perfeito é uma forma de relatar situações passadas. E aí nós temos uma série de detalhes. Geralmente essa questão gera muitos problemas, muitas dúvidas. Mas puxa, quando eu uso presente perfeito e quando eu uso passado simples? Amigo e amiga, nós citamos três ocasiões, três aplicações para presente perfeito. A primeira, ação acabou de acontecer ou aconteceu em tempo recente, você não citou quando. Segundo, ação iniciou no passado se prolongando até o presente, sense e for sendo citados. E terceiro, nós temos aquela série de adverbios que foram citados como participantes, como fazendo parte do presente perfeito. Amigos e amigas, você vai preencher a lacuna com o verbo no passado? Quando ao final da frase, ou estiver na frase, houver uma referência de tempo. Por exemplo, você encontrou yesterday, ontem. Você encontrou last night, noite passada. Você encontrou last week, semana passada. Two days ago. Ou a citação de um ano. In 1970. Por exemplo, como no exemplo que nós tivemos anteriormente. Então, qualquer situação de tempo definido, qualquer situação em que você saiba quando aconteceu, você usaria a segunda coluna, verbos no passado. Já na frase, que está lá colocada, mas sem referência de tempo. A pessoa nadou, não diz quando. Ela bebeu, não diz quando. Não tem referência nenhuma indicando quando aconteceu. Então, automaticamente, sem qualquer dúvida, sem qualquer vacilo, você vai preencher com presente perfeito. Obedecendo sempre. Have ou has, dependendo do sujeito. Amigos e amigas. Outro detalhe. Se na frasezinha que você vai ter que preencher com o passado ou presente perfeito, você encontrar um sense, se você encontrar um for, desde, por, indicando que a ação iniciou no passado, se prolonga até o presente, por favor, você já sabe, vai colocar o verbo ter mais o particípio, ou seja, presente perfeito, devido àquela pista, aquela dicasinha, aquela indicação fantástica do sense e do for. Já. Se nesta frase você encontrar um already, já, um yet, já ou ainda, um ever, alguma vez, never, nunca, lately, ultimamente, recently, recentemente, so far, até agora, ou up to now, até agora, que são aqueles adverbios que nós citamos como referência de presente perfeito, você já sabe, encontrando qualquer um deles na sentença, você vai preenchê-la com presente perfeito. Então, grave bem. Você só usará o passado simples quando existe uma relação, existe uma indicação de tempo definido. E você usará o presente perfeito, amigo ou amiga, quando você encontrar um sense, quando você encontrar um for, ou qualquer um daqueles adverbos, already, yet, just, e assim por diante. Se não, você pode também aplicar quando não encontrar referência nenhuma de tempo. A informação foi jogada lá, simplesmente, indicando que ela aconteceu no passado ou acabou de acontecer. Daí, você não sabendo quando, o mais correto é você usar o presente perfeito. Bem simples, bem fácil. Vamos dar uma exercitada. Vamos ver algumas frasezinhas para que você realmente veja, para que você realmente fixe essa informação. Veja aí no seu material, amigo. Veja bem, ele está pedindo o passado simples ou o presente perfeito. A primeira frase, observe aí, está tendo e gritado para você, so far, significando até agora. Veja bem, é uma dica especial, é uma pista especial, apareceu so far, automaticamente, você vai usar o presente perfeito. Verbo help, ajudar, é um verbo regular, amigo. Sendo o verbo regular, você já sabe, você vai ter o verbo terminado em ED. Completando, temos, I have helped my friend so far. Eu tenho ajudado em meus amigos até o momento, até agora, não parei de ajudar. Então, a indicação foi, so far, que me levou a escolher presente perfeito para esta sentença A. Have helped. Beleza? Vamos para outra? Letra B. He, to Chicago, last night. Ele, para Chicago, noite passada. Observou? Está ali, né, gritado, bem claro para você. Bem destacado. Last night, noite passada. Diz quando aconteceu. Faz referência a tempo, define tempo. Então, a ação aconteceu a noite passada e pronto. Não existe mais, já encerrou. Então, você vai usar o verbo no passado. Vai na segunda coluna da tabelinha, vai ver o passado de go, que vai ser went. Ficando, he went to Chicago last night. Ele foi para Chicago a noite passada. Diz quando aconteceu, passado simples. Terceiro exemplo grande. The commission, the report about the experiment several times. A comissão, o relatório sobre a experiência, várias vezes. Garoto e garota, amigo e amiga. Quando você tem citações de repetição da ação, você também pode aplicar o presente perfeito. E ali nós temos um caso típico, several times, várias vezes. A ação se repete. Então, ali se encaixa perfeitamente. Has read. A comissão tem lido o relatório várias vezes. Então, vejam. Primeiro exemplo, nós tivemos uma citação de presente perfeito. No segundo, apareceu noite passada. Usamos passado. Na terceira ação se repetiu. Nós usamos presente perfeito. Viram? Na primeira frase, nós tivemos uma dica, uma orientação, uma pista muito importante que nós teríamos que usar para gente perfeito. Na segunda frase, nós tivemos noite passada. Deixando bem claro aquele aviso gritante. Aconteceu noite passada, passada. Passado simples. E no terceiro, repetição da ação. Quando a ação se repete, existe qualquer informação indicando repetição da ação, several times, várias vezes, many times, muitas vezes, more than twice. Também o presente perfeito ali é aceito com total tranquilidade, com total conforto. Simples, né? E muito importante, você aplica o presente perfeito em todas as ocasiões. É até muito mais utilizado do que o passado simples.